Música Em comemoração ao Dia Mundial das Florestas e ao Dia Mundial da Água, uma ação de voluntariado com apoio do Grupo de Sustentabilidade da Alerje realizou o plantio de baobás no corredor esportivo do Moneró, na Ilha do Governador, também conhecido como Bosque do Seu Hilário, que é quem mantém e cuida do local. Segundo o diretor-geral da Alerje, Wagner Victor, o plantio do baobá é um ato de consciência ambiental e de respeito à natureza, além de criar um símbolo para ser admirado pelas futuras gerações. Nós temos esse baobá adolescente que plantamos no passado, já plantamos na última ação quatro mudas de baobá e retirados, as mudas foram retiradas desse próximo baobá e hoje vamos plantar mais cinco. Com isso nós teremos dez baobás aqui e a meta é que a Ilha do Governador certamente seja o bairro do Brasil que mais tenha baobás. É uma árvore que tem um simbolismo muito grande, uma árvore que marca o amor e logicamente vamos plantar também peixe, jacarandais, então é uma atividade. Então é uma coisa bacana de voluntariado, uma série de entidades da ilha estão participando, o projeto Engenhar da Cidade, que são de jovens estudantes de engenharia, Alerje Sustentável, que eu aqui represento, Associação de Mulheres da Ilha do Governador, o Movimento Bahia Viva, então é uma ação plural, muito bacana e a gente fica feliz de estar aqui pegando. E o que esse baobá que a gente planta aqui para gerações futuras lembrarem. Esse é um trabalho feito pelo projeto Engenhando a Cidade de estudantes de engenharia da Politécnica da UFRJ, pela Associação de Mulheres da Ilha do Governador, além da Alerje, Subprefeitura da Ilha do Governador, Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Movimento Bahia Viva. De acordo com Francisco Victor, a Ilha do Governador se torna agora o bairro com mais baobás no país e com isso pode vir a ser conhecida também como Ilha de Madagascar. Tem rolado por aí que a gente está virando a Madagascar do Rio de Janeiro, né? Então, com certeza, é aquele legado que fica não só para o curto prazo, para fazer uma divulgaçãozinha, mas é uma árvore aí que você pode ver que tem um baobá já existente. Esse baobá está aqui pelo menos há 50 anos. Alguém do passado, muito tempo atrás, arrumou essa muda com muita dificuldade e botou aqui. E você vê que 50 anos depois, isso inspirou a gente para fazer essa campanha. Originária de Madagascar, no continente africano, o baobá é uma árvore versátil, com frutos ricos em vitamina C, potássio e cálcio. A casca é utilizada na produção de cordas e tecidos e as folhas contêm propriedades medicinais, além de servirem como temperos. Um símbolo vivo que compõe ainda mais a riqueza natural do Rio de Janeiro e valoriza a importância da consciência ambiental. É a Semana Mundial da Floresta, da Água e o Rio de Janeiro, capital natural do Brasil, tem que ter protagonismo nisso. Isso não vai acontecer se nós, cidadãos, pessoas organizadas, não fizermos ações ambientais. Plantir de árvores, coleta de lixo, não jogar lixo na rua. É a partir dos pequenos exemplos que nós vamos construir o Rio de Janeiro sustentável, defensor do meio ambiente que a gente quer. A ilha do governador dando um excelente exemplo, não só para o Rio de Janeiro, para o Brasil e para o mundo. São mais cinco baobás, no total de dez baobás. É o bairro com o maior número de baobás no Rio de Janeiro. E eu tenho certeza da maneira que está sendo conduzido e trabalhado, com a liderança do Wagner Wichter e outros da sociedade insulana. Tenho certeza que em breve será o maior do Brasil. De acordo com o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores do Rio, o plantio de baobás na ilha é mais uma ação fundamental para fomentar a educação ambiental e a participação das crianças. Trazendo as crianças para poder estar vendo esse tipo de ação, isso para a gente é muito importante. A gente ensinar os pequenininhos a cuidar um pouco do meio ambiente é muito bom para o planeta. Também conhecida como árvore-garrafa, devido à capacidade de armazenar até 120 mil litros de água nos períodos de chuva, o baobá é uma árvore milenar que chega a viver 6 mil anos e na fase adulta pode chegar a 25 metros de altura. Símbolo da resistência africana, o baobá também será enredo da portela este ano. Representantes da escola de samba estiveram no local para homenagear a árvore que, segundo o diretor da escola Mirim, combina toda a história e tradição da portela. Além de ser um símbolo da resistência, ele é a própria resistência por tudo que ele representa através do tempo. E a portela, 50 anos depois, ninguém melhor do que a portela pode fazer esse enredo, pela portela ser a mais antiga, a que mais ganhou. Então a portela é a própria baobá do samba. Então a portela reencontra o enredo afro 50 anos depois. E a gente espera muito fazer um grande carnaval e ter vários exemplos de resistência, não só dentro da escola, mas também pelo Brasil e pelo mundo. Legenda Adriana Zanotto